Oi gente, o vlog de hoje é daquele jeitinho que vocês gostam, toda descabelada, na bagunça aqui do quarto. Tô aproveitando que o Miguel tá tirando a sonequinha dele, ele tá lá no quarto da minha avó, vou dar uma geral aqui no quarto. E tá uma bagunça, só que é aquela bagunça organizada, que você vai jogando tudo dentro do guarda-roupa, as cobertas tudo jogadas em cima da cama, mas tá no lugar, entendeu? Então olha só como tá. A caminha do Miguel tá tudo bagunçado ali, ó, aqui tá todas as cobertas, carrinho do Miguel, aqui eu tava editando um vídeo pra vocês, aqui em cima tem de tudo, não preciso arrumar isso aqui. Ali tem uma caixa com um brinquedo do Miguel, e aí olha só, toalha na cama do Miguel, e eu tô sozinha aqui, então não sei se eu vou conseguir, eu tô querendo pegar a cama, colocar ela nessa parede aqui do guarda-roupa. Olha aí, eu já querendo mudar tudo, né? Vocês lembram do último vídeo de faxina que o Osmar ficou doido comigo? Mas eu vou tentar fazer sozinha hoje. Colocar a cama ali, o guarda-roupa aqui nessa parede, ou aqui, ó, o sol bate a tarde toda aqui. E aí eu pensei em colocar o guarda-roupa ali, não sei, a caminha do Miguel pra cá nessa parede, porque aqui, olha só como é o espacinho pra passar. É muito difícil passar aqui, ó, você tem que passar de ladinho assim, pra vir pra cá. Então vou tentar mudar aqui, e aí vou fazer aquela faxina, limpar os cantinhos, que nem aqui atrás da cama, ó, organizar isso daqui. E aí eu espero que o Miguel durma esse tempo que eu tô ajeitando aqui, porque senão ele fica em cima, fica brincando, e aí eu demoro mais ainda pra arrumar. Então eu preciso ser muito rápida hoje. Tchau, tchau. Agora eu preciso fazer uma manobra nesse quarto, porque eu não faço a mínima ideia de como fazer. Liguei uma música ali, preciso colocar a cama pra lá, essa cama pra cá, e o guarda-roupa tá aqui nessa parede. E agora? Vou pensar o que eu posso fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ele tá apertando a cama Você é uma esponjinha Ninguém pode fazer nada na sua frente Que você lembra E começa a fazer igual Olha o seu tapete Mas esse tapete O Miguel viu na loja, deitou e não queria sair Nunca mais, né Miguel? É, meu amor Abriu seu macacão, meu amor? Ai, que ventinho gostoso Você gostou da sua cama aí? Esse aí também, tem que apertar? Mamãe fez uma manobra, Miguel Pra colocar essa cama aí Que você não tem noção Quase que a cama cai em cima da cabeça da mamãe Não sei como é que você não acordou com a barulheira Você acredita numa coisa dessa? Mamãe É, sabia? Você dá risada? Gente, olha essa guirlanda Que coisa mais linda Que chegou aqui pro Miguel Olha isso Que delicadeza Que coisa mais linda Tudo muito perfeito Olha só Pela câmera vocês não vão conseguir ver a perfeição que é Mas é muito lindo Vai ficar na porta do quartinho do Miguel E por incrível que pareça Ela fez antes do Miguel escolher as cores pro quarto dele Ela fez verde e azul Do jeitinho que ele pediu Olha só Ó, peguei o cartãozinho dela pra mostrar pra vocês Quem mandou foi Mimos da Moni Aqui tem o contato dela Tem o Facebook E tem o Instagram WhatsApp Tudo muito perfeito, gente Moni, muito, muito, muito obrigada A gente amou Eu mostrei lá no Instagram O Miguel Abrino Quando chegou Então se você não segue a gente lá no Instagram É Vanessa Moresa Oficial E segue a Moni também E o da Moni é Mimos da Moni Feltro Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Seguir ela também Ela faz cada coisa linda Isso é um dom que uma pessoa tem Porque olha só Que perfeição Lindo demais Ai, que vontade de morder Tô eu aqui descansando minhas pernas Tô eu aqui Tô eu aqui E o Osmar chegou morto Da obra hoje, daí a gente nem foi lá Olha lá como tá a situação Amanhã eu vou lá na obra Mostrar pra vocês como tá E é isso, espero que vocês tenham gostado De um vídeo de faxina, porque vocês têm me pedido Muito E eu estava precisando fazer essa faxina aqui Se você gostou, clique em gostei Se inscreva no canal pra mais vídeos Um beijo e até amanhã Um beijo e até amanhã